Depois de muito tempo acordado Já cansado, gritando sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo estendeu a mão Se atirou em meus braços e deixou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em meio de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em meio de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu Quando acordei na frente Vim desespero Minhas lágrimas rolaram a flor O meu camiseiro Teu peito é maravilhoso Sonhará com você Amor, como é triste, acordar E dá-te ver E dá-te ver Com emoção recolhida Com emoção recolhida Com emoção recolhida De repente em meio de minuto Você se transformou num culto Você se transformou num culto E logo desapareceu Quando acordei na frente Quando acordei na frente Vim desespero Minhas lágrimas rolaram a flor O meu camiseiro Eu peito é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste, acordar E dá-te ver